Em fins do século XIX, começa a se desenvolver um novo gênero de música carnavalesca que do mesmo modo que o frevo só vai se consolidar na primeira metade do século XX. A marchinha e sua variação de andamento mais lento, a Marcha Rancho. Em 1907, é fundado no Rio de Janeiro Rancho Ameno Reseda, um dos mais importantes ranchos carnavalistas de todos os tempos. Esses grupos eram agremiações carnavalistas muito populares nas primeiras décadas do século XX e sua estrutura de desfile seria a base para as futuras escolas de samba. Em 1928, o compositor Ismael Silva tem as principais sambistas do bairro Carioca do Estácio. Eles formavam uma roda de samba em frente à antiga escola normal. Foi por isso que o grupo se autodenominou Escola de Samba. E assim nasceu a primeira escola de samba do Brasil, Estácio de Samba. Aplausos. 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 Aplausos.